Eu diria tô no aras do gaúcho Me senti no Campino, beijo muito delas no ar 5 na foto pra cima o bumbum Homem contratado, mais ordinária Uma não cola, uma não me afasta Vou tá limpando a chuteira dourada Do melhor do mundo, rei da evoada Peço e respeito o suor que eu deixo nessa camisa Tenta se jogar pelo menos um texto que eu joguei por essa camisa 10. Construí palácio, uma estátua única com os meus 10. Sanguinário, inveja o meu sucesso Deus me guia, meu guerreiro de fé Tenho que rabisco da cana na cinza da cinza Vejo com uma cor pelo ar Diferente menino Ronaldinho que a vida pobre teve que pedalar Chama meu mano da capa Godinho Sabe muito do brinco, acabei de falar Que mais tarde vai rolar Tiaguinho Fiz o oxe e toquei o samba Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Deixa a vida me levar, a vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Ah, tropa do bruxo que subiu o balão Baila no baile sem perder a postura Sabe como é que eu passo assim de ladrão? Só cruza o braço, ela vem com a cintura Bola pra um lado e goleiro pro outro Camisa 10 e no braço a faixa Que põe a bola onde a coruja dorme Não tem um goleiro no mundo que acha 99, chapéu no zagueiro Marcou com amarelo, era a primeira vez Época marcante com o Galvão na narração Só olha o que ele fez, olha o que ele fez Fazer essa é uma honra pra mim Não existe uma palavra que descreve Eu, Ronaldinho, você é tanta inspiração Que eu tenho total 90 tatuado na pele 2004, três chapéus seguidos Coitado, o Carlinho foi sozinho de bonde Muitos afirmam que aquele zagueiro Está procurando a bola até hoje 2005, melhor do mundo em dois anos seguidos Melhor de tudo é só vir que eu te diga Vou marcar gol e samba bem na cara dos meus inimigos Samba gaúcho, tropa do bruxo Só dando puxo no verde de luxo Dibri, dibri, dibri na concorrência Pode avisar que é o puro do puro Deixo no verso a sincera homenagem Todo esse amor da nação brasileira Joga 10, joga lindo Ronaldinho de Assis Moreira, pô! Deixa a vida me levar, a vida lava eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora Deixa a vida me levar, a vida lava eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu As orações da minha senhora É o mandrake, mandrake na voz Foi nada, as quinto que na mata E o cemitério tá cheio de trato sem placa Para as carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebrada Eu passei, rola os meninão Costurei pela contramão Certeza que os traqueodão Respeita os moleque é bom e no trecho só vai vilão E o garupa na conta e ação Rabiscar os tribo no chão Essa vai pra aborçou Foi, 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 tatas Quem toquei na mata E o cemitério tá cheio de trato sem placa Para as carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebrada DJ RD É o mandrake, mandrake na voz Eu passei, rola os meninão Costurei pela contramão Certeza que os traqueodão Respeita os moleque é bom e no trecho só vai vilão E o garupa na conta e ação Rabiscar os tribo no chão Essa vai pra aborçou Foi, 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 tatas Quem toquei na mata E o cemitério Pra as carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebrada Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta, bora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo DJ GM Olha os meninos de trator Olha os meninos de trator Só o cara, só pra fazer barulhão E chuta que ele gritou Agora a fé é narrar o show Sente a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o gol Entrei em campo agora e já fiz o gol Eles querem falar de mim Eles têm muita iva já de mim Por não saber nem o terço que eu vivi Eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô nem dá pra escutar Tô nos autos Dormiu, chato, fora de falar Manda o capo, tô e saqueado Criticava e hoje fala Quebra o fã Congelado, mano Põe a me perda Me perda Olha os galera quebrada Tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só dá risada No sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais me esqueci Da de fé que sempre goiou por mim E hoje tô no trajado de Nike E ela é uma charla de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver Tu vai chorar de dó Onde eu senti frio e senti minha barriga dando mal E vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor E hoje eu tô bem melhor 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 Olha os menor promissor Você pensou que era infrator Tá impressionada com o libid na mão Porém que ver o Tommy ame que lançou Pa cabista e cancelar prestação Mostrou na vista pra recalcar 10 shows Tão em cama é só de apresentação Tipo perigo eminente de gun É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra num mundo de briar Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Com o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transverte Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegar no recorre Quanto segue liberdade Amigo de infância, o bonde do mulher Vê se acredita na sua A Focus Watch tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Essa canta de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é Cristóviz Love Truck É o Max novamente E o DJ GM Mais um dia nublado Olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico Mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam Que alegra quebrada Que traz conforto pra várias famílias E vai ver o zoom no rosto da molecada Sonhei com uma nave zera Tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar Eu não quero acordar Sonhei E não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Sonhei E não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar É o Max novamente E o DJ GM Faz o dia nublado Olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico Mas hoje quem brilha é o favelador Que canta canções que encantam Que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias E faz o riso no rosto da molecada Sonhei com uma nave zera Tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita De uma só manhã Tô esperando o tempo certo De poder brilhar Enquanto esse dia não chega Eu vou aproveitar O que custa sonhar Eu não quero acordar Sonhei Sonhei E não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Sonhei E não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Ai 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 no meu sonho eu vou realizar É o Mike Clopamente, e o DJM É o funk da Quebrada carralho barulhando tudo O que é isso? A criança, faz de mochilinha mas também é um toque Diferenciada pra cara é meu pão Seguei de gracinha ela saca da Glock Faz Glock até pedi e perdeu Ela é mó chave, eu também, aí futeu Vários rabiscos na pele e cabelo azul Os de atrás fumados, coxa, nós deu Eu reduzi, nela rina, eu parei na sul Precisava baixa adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livrei de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Cozinha do TV, muita salienta Voltando o terror na mente do invejoso Livrei de terreno e na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Cozinha do TV, muita salienta Voltando o terror Majesty busto Limpился terríveis na mesma frequência Rolando uma flor com a se dona em fogo Dois inedutíveis, muita saliência Volta no teu, na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se torna criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz Glock até pedir perteio Ela é mó chave, eu também, aí fudeu Vários abiscos na pele, cabelo azul Nos dias atrás, fuga dos coxas, nós deu Eu reduzi, dela rindo, eu parei na sua Nós precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livrei de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com agitoma em fogo Dois inedutíveis, muita saliência Volta no teu, na mente do invejo Livrei de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com agitoma em fogo Dois inedutíveis, muita saliência Volta no teu Pode avisar, pode avisar, pode avisar Pai Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na pé que um dia cê vai conseguir Os amigo meu me desmereceu Tu falou que era melhor desistir Ele que tava lá, quando eu tava sozinho Eu vi quem tava lá, quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo, sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormido eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Eu vi quem tava lá, quando eu tava sozinho Eu vi quem tava lá, quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo, sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormido eu pensei em desistir É, mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Vai na pé que eu tô indo atrás É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigário está na cena Nós é causador de problema Esses tais de raça que é fêmea Esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada Morra LED quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nave quitada Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Pra nós já corta ação E a nós não entende nada Pois ninguém dava nada Morra LED quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nave quitada Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Mas nós já corta ação E a nós não entende nada Mas nós já corta ação E a nós não entende nada Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Várias se pede no naipe do nego Tipo um vigarista na cena E nós é causador de problema Esses tais de raça que é fêmea Esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada Morra LED quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nave quitada Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Mas nós já corta ação E a nós não entende nada Pois ninguém dava nada Morra LED na quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nave quitada Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Mas nós já corta ação E a nós não entende nada Mas nós já corta ação E a nós não entende nada Mas nós já corta ação E a nós não entende nada Hoje lá na quebrada Batendo de tudo Mas antes não tinha nada Tá tendo brinquedo Agora até posso criançada Lembra dos vagos Tá virando uma mansão Lembra do menor Sei que não na quebrada Quantos que queria me ver De cabeça abaixo Quantos que falou que eu ia ir Pra vida errada Mas eu sei que por mim O meu Deus tá na bala Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste Só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer Que ele põe a mão e vai te surpreender Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste Só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer É só agradecer Pra quem não tinha nada Hoje pode ver que a vida deu mudada Tô cortando as falta de BM prata Calando a boca de quem vomilhava DJ getça DJ JG Hoje lá na quebrada, tá tendo de tudo mas antes não tinha nada Tá tendo brinquedo agora até pós criançada Lembra dos facas, tá virando uma mansão Lembra do menor, sei que não na quebrada Quantos que queria me ver de cabeça abaixo Quantos que falou que eu ia ir pra vida errada Mas eu sei que por mim o meu Deus tá na bala Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer Ele porque ele põe a mão e vai te surpreender Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer É só agradecer Pra quem não tinha nada Pode ver que a vida não é mudada Tô cortando asfalto em BM prata Calando a boca de quem me humilhava Pra quem não tinha nada Pode ver que a vida não é mudada Tô cortando asfalto em BM prata Calando a boca de quem me humilhava Ah, DJ GM Ah, DJ GM Ah, DJ GM Ah, DJ GM Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o barulho vai comer solto agora, hein Ah, ah É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo Diretamente, restante, Lafax É o Cotinho e a SP É o Cotinho e a SP É que ela sempre me esnova Dentro da escola Ela me faz de lagarto dela Mas não vou deixar parar O mundão não gira, ele capota Eu vou dar o troco na mesma moeda Eu te convoquei por vários valores Pois é, como sempre você gozou Na minha envoadinha você não contou Nada que eu te ofereci você aceitou Tentei te dar meu amor, mas você não deu valor Tentei te dar meu amor, mas você não deu valor Eu te quero ou mais, porque sei que cota O mundão girar, você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Isso não vai ser tão fácil assim O mundão girar, você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Relacionamento com a novinha Gosto dela desde o tempo da escola Mas ela nunca vai na minha Ela sempre me ignora Sem se comportar numa menina má Me dá atenção por não ter condição Agora entrei pra boca, eu vou troficar Desbloqueada, pitada, girando o plotão Eu te plantei na loja Por isso que ela joga Agora eu vendo droga E ela quer sentar Onde ela tô na loja Por isso que ela Agora eu vendo droga E ela quer sentar Sem relação, sem comunhão Que lá atrás do sonbigo Não beira o meu coração E agora é só катugada E pina vai ozão Pra quem te banca E quem te come pina vai ozão Já caixota no seu on-o Sem relação, sem comunhão Que lá atrás do sonbigo Não beira o meu coração E agora é só cuантиasing E pina vai ozão Pra quem te banca E quem te come pina vai ozão Já tá chata no seu ano E agora ela implora Que é de volta aquele meninim Nas antigas não dava bola Eu chegava a passar um venenim E hoje em dia na melhora Graças a Deus os planos tá fluindo E a carença foi embora Te confesso, tô bem melhor sozinho E aquele foguete que eu vi a passar Eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar Eu que abandonei É que o mundo girou E Deus abençoou É que o mundo girou E Deus abençoou E aquele foguete que eu vi a passar Eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar E eu que abandonei É que o mundo girou E Deus abençoou E Deus abençoou É que o mundo girou E Deus abençoou Deus abençoou E juntamente com a RD estourou E agora ela implora Que é de volta aquele meninim Que é de volta aquele meninim É que o mundo girou É que o mundo girou E Deus abençoou E aquele foguete que eu vi a passar Eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar Eu que abandonei É que o mundo girou E Deus abençoou É que o mundo girou E Deus abençoou Deus abençoou E juntamente com a RD estourou E juntamente com a RD estourou Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Pega bisu Pega bisu Diretamente Pega bisu Pega bisu DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece Então venha conhecer É o Will SP Entendeu, filhão? Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto Várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena Nós é causador de problema Esse tá de raça que é febre Esse vão ter que aturar Pois ninguém dava nada Amorralé de quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje as de raça se rende e se joga Pra gente abuse e ver as palavras que a dona da fala Pega bisu Pega bisu Pega bisu Pega bisu O Will SP Eie É fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena Nós é causador de problema Esse tá de raça que é febre Esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada Amorralé de quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje as de raça se rende e se joga Pra gente abuse e ver as palavras que a dona da fala Pra eles eu sou pesadelo Mas nós é causador de problema Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje as de raça se rende e se joga Pra gente abuse e ver as palavras que a dona da fala Mas nós já corta a raça E elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Parece perto no naipe do nego Tipo um vigarista na cena Mas é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea Esses vão ter que aturar DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece então vem a conhecer Entendeu filhão? Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar até agora hein Ó, ó É o funk da quebrada caralho Barulhando tudo Abelido Não Está só Insacruindo Abelido Obrigado.